O tempo passa depressa Por aquela menina que até me fez chorar Menina, eu tenho uma vergonha mas agora vou lhe dizer Desde a primeira vez que eu te vi, fiquei gostando de você Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Menina, eu quero declarar pra ti todo o meu amor Vamos viver felizes nos momentos de tristeza, alegria ou de dor Pois quem ama nunca pode negar seu amor Menina, eu sou tímido mas agora vou lhe dizer Desde a primeira vez que eu te vi, fiquei gostando de você Eu quero ficar com você Yeah, yeah Eu quero ficar com você Yeah, yeah Eu quero ficar com você O tempo passa depressa Sem teimosia, sem conversa Que nem eu sei explicar Só sei que de repente me bateu uma repentina Por aquela menina Que até me fez chorar Menina, eu tenho uma vergonha mas agora vou lhe dizer Desde a primeira vez que eu te vi, fiquei gostando de você Menina, eu quero ficar com você Menina, eu quero ficar com você Menina, eu quero declarar pra ti todo o meu amor Vamos viver felizes nos momentos de tristeza, alegria ou de dor Pois quem ama nunca pode negar seu amor Menina, eu sou tímido mas agora vou lhe dizer Desde a primeira vez que eu te vi, fiquei gostando de você Yeah, yeah Eu quero ficar com você Yeah, yeah Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você